Fala galera, beleza? Wesley Macedo aqui. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ligar a mesa de som numa caixa ativa. Inclusive foi uma sugestão do meu amigo Gabriel Dias, que ele falou o seguinte, faz um vídeo dela de como faz pra ligar a mesa de som. Então, esse comentário tá no meu vídeo review dessa caixa aqui, vou deixar na descrição, tá? Pra você dar uma olhadinha lá. Um review bem bacana, bem completo dessa caixinha, a KSR Pro 812. Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então, não saia daí. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre isso. Eu vou dar algumas dicas, inclusive, do que eu faço pra ter aí uma otimização de espaço, de tamanho de cabo, enfim, os nomes de cada um deles aqui. Na verdade, o que eu preciso pra ligar essa mesa nessa caixa, eu preciso de um cabo somente, que é esse daqui, ó. Esse cabo XLR P10. Uma ponta é P10 e uma ponta é XLR, tá? Esse XLR, ou melhor, esse P10, vai ser ligado aqui no main out, o main out da mesa, tá? Esse main out, ele tem o LR que serve pra você ligar duas caixas. Então, você liga uma na esquerda e outra na direita, left, right, né? Então, você vai ligar esse P10 no, no caso aqui, vamos fazer um exemplo, ó. No left. Independente, se você tiver uma caixa, você pode ligar em qualquer um dos dois. Se você tiver duas, aí, obviamente, dependendo do lado que você colocar, você coloca o left na esquerda e o right na direita e assim por diante, tá bom? Então, você vai ligar aqui no main out, eu vou deixar uma foto aqui, ó, pra vocês. Às vezes a câmera tá um pouco longe, não dá pra ver direito. Mas, no main out da mesa, da sua mesa de som, você vai ligar o P10. Se a sua mesa de som for XLR na saída, então, você vai precisar de um cabo XLR, XLR, não o XLR P10, pra você ligar na saída aí da sua mesa. Geralmente, as entradas e saídas, no caso ali, a minha saída Line In, na qual eu vou ligar esse cabo, é XLR fêmea. Então, eu vou mostrar pra vocês a diferença do cabo XLR fêmea e do cabo XLR macho. Esse cabo aqui, ó, essa ponta, é o XLR macho, tá? A ponta que tem os pinos é o macho e a ponta que tem as entradas, os furinhos pra você colocar esses pinos é a fêmea. Então, XLR macho tem os pinos e XLR fêmea tem os furinhos pra você encaixar. No caso da caixa ali, a entrada é XLR fêmea. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, no caso, já liguei o P10 aqui na entrada, na saída, no caso, do Main Out, tá? E vou ligar aqui no Line In da caixa, ó. Já tô vindo aqui, tomar cuidado pra não esbarrar aqui no meu microfone, na minha lapela. Line In. Como tá um pouco longe, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, ó. Da onde vocês vão ligar, o Line In, tá? Que é a entrada XLR fêmea, beleza? Igual eu expliquei agora sobre a respeito do cabo. Então, basicamente é isso. Você vai ligar os dois, né? Main Out da mesa, Line In da caixa. Ligou os dois. Beleza, vamos ligar aqui a força deles agora. Bom, acabei de ligar aqui, então, a força deles. Liguei o microfone aqui só pra mostrar pra vocês o funcionamento da mesa, beleza? Bom, vamos lá. Microfone, então, ligado. Um, dois, som, testando. Então, beleza, já tá funcionando a mesa. Inclusive, o que que eu recomendo pra fazer? A respeito de equalização. Você precisa deixar a sua caixa no flat. Vou deixar uma foto aqui da equalização flat da caixa. O flat é como se fosse um neutro, tá? Você vai deixar a equalização neutra pra você conseguir trabalhar na equalização da mesa. Se você deixar o grave mais alto ou o agudo mais alto, enfim, você vai ter dificuldades aqui na hora de equalizar. Então, deixa no flat que você vai ter aí a opção de fazer toda a equalização na sua mesa, beleza? Então, basicamente, é isso, tá? Então, aqui eu já tenho toda a minha mesa com a minha caixa ligada, funcionando. Como vocês viram aqui, acabei de testar no microfone. Uma dica, pessoal. Cabo. Qual o tamanho ideal pra eu comprar meu cabo? Bom, esse cabo que eu tenho aqui é um cabo de 5 metros. Geralmente, 5 metros é o ideal, dependendo do que você for fazer. Se você for ligar a sua mesa na caixa, por exemplo, no meu caso, eu faço voz e violão, e eu deixo a mesa numa distância, a caixa, na verdade, numa distância mais ou menos do jeito que tá aqui. Tá? Eu tô aqui mais ou menos a 1 metro e meio, quase 2 metros de distância, ou um pouco mais, dependendo do ambiente. Então, eu preciso de um cabo maior, na qual eu consigo distribuir bem ele aqui, pra não ficar com ele em cima, ou deixar aquela barriga, sabe? Quando você tem um cabo muito pequeno, que fica aquela barriga horrível. Então, isso não é bacana. Então, compre um cabo de 5 metros, que é o mínimo, tá? Se você for fazer da forma que eu falei. Agora, se você for usar a sua caixa mais longe, sua mesa de som, sei lá, mais de frente pro palco, assim, um pouco mais distante, aí, claro, você tem que medir a distância que você vai utilizar, pra poder comprar o cabo certo. Mas, eu geralmente, eu indico aí pra você que usa pra voz e violão, ou até mesmo pra ficar, que você vai ficar mais perto da sua caixa, compre um cabo de 5 metros, que você vai ter aí uma quantidade bacana pra poder trabalhar. Beleza? Bom, galera, então, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar na descrição o review dessa caixa e o review dessa mesa que eu fiz também. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra receber as notificações. Inclusive, vai ter vídeo todo final de semana. Inclusive, esse vídeo era pra sair no final de semana, mas eu tive alguns imprevistos, não consegui fazer. Mas, tá aí, né? Tá aí pra vocês. Espero que vocês gostem aí dessa explicação, e que seja útil aí pra você as dicas que eu dei, tá bom? Valeu!